Calma Pera aí, pera aí, pera aí, o galerinha Arrenda mais pra lá, ó Vamos pra lá, vamos pra lá Ô, vamos já mandar pra cá Porque os fios estão aqui, ó Galerinha, vamos arrendar um pouco mais pra cá Vai arrendar um pouquinho mais pra lá, ó Pra lá, pra lá, anda pra lá Anda pra lá Anda pra lá Arrenda mais um pouquinho Cadê a equipe do dragão? Cadê a equipe das cobras? A cobra tá mais animada, hein Calma, 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 gente, calma Muita cobra nessa hora Pera aí, antes de nós vamos tirar aquela potinha Todo mundo olhando pra lá Ó, uma mão na corda Uma mão na corda, outra mão pra cima Olha lá, todo mundo olhando pra lá Um, dois, três, todo mundo falando O Sesc Quem gostou, dá um grito Só mais uma Só mais uma Mais uma, mais uma Vamos lá Nós vamos sair no Gazeta de Cupnotes Vamos lá Três, dois, um Sesc Não tá valendo ainda, prepara Não tá valendo Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Ó, eu não gosto Ô, Tiago, deixa eu dar só um recadinho Eu nem gosto dessas coisas, dessas brincadeiras, não Não misturo trabalho com amor Mas, né Quando fala do time do coração É uma coisa, né Ô, Silvão Cada um só, que jeito que dá, né Silvão Vamos lá, então Preparados? Preparados Cinco Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Arreda um pouquinho aí Instruções do Se-go Vamos lá Três Dois Um Vai Puxa Puxa Força Força, força Força, força 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 Chegou a equipe do Dragão! Opa, opa, calma. Muita hora nessa calma. 1 a 0 para a equipe do Dragão. Não, eu não posso. Eu tô fraco. Eu não posso ajudar. Preparados? Chegou a equipe... Mas entrou, Tiara. Já entrou mais 2 ali. Já entrou mais 2 ali. 3... 2... 1... Valendo! Equipe Cobra! Equipe do Dragão! Olha o Dragão assumiu a ponta de novo. Tá quase passando. Ponto para a equipe do Dragão! 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 Vocês querem revanche? Vocês querem revanche? Sim! Eu acho que eu também quero bem hoje não. Eita! Eita! Vai! 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 Ponto para o Dragão! 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 todo deles. Olha... Essa equipe das cobras... Não é...